Conforme nós anunciamos, conforme nós falamos, ontem, gente, teve início, né, o período da quaresma para os católicos e também o lançamento da campanha da fraternidade deste ano, que vai debater um tema muito importante pra gente falar sobre esse assunto. Nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Bispo Dom Luiz Knup, o nosso entrevistado do dia, a quem eu agradeço por ter aceito o nosso convite pra estar aqui nesta manhã. Bispo, bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Ana, bom dia aos radio-ouvintes, internauta, telespectador, essa grande audiência aí do seu programa. A alegria estar com vocês nesta manhã. Nós que agradecemos, Bispo. Ontem um dia muito importante para os católicos, ontem inclusive as igrejas, né, as paróquias lotadas aí, porque ontem iniciou-se o período da quaresma, foi quarta-feira de cinzas. Antes da gente falar, inclusive, da campanha da fraternidade, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse período da quaresma, do seu significado. Ok, Ana. Poderia fazer ali uma comparação aí meia mequetrefe. Que mais que tá na nossa vida? Os nossos aparelhos de celulares. Saímos um pouquinho longe da torre ou com algum obstáculo e os nossos aparelhos não funcionam mais. Aí a gente tem que ficar erguendo, buscando encontrar a torre novamente pra uma reconexão. Eu diria que isso também, com relação à quaresma, é esse tempo em que, de certa forma, no nosso dia a dia, nós vamos distanciando de Deus, vamos perdendo a conexão com Ele. E aí, a cada ano, então, nós temos esse tempo. Quarenta dias, então, pra gente reconectar, pra gente buscar, de fato, aquele local, digamos, aquele espaço, aquele lugar, aonde, de fato, nós vivemos, essa conexão com Deus, que nos permite, então, o bom funcionamento. O funcionamento das relações conosco mesmo, na relação com os nossos semelhantes, a relação com a criação, a nossa casa comum e a relação principal com o nosso Criador. Então, quaresma, esse tempo, então, de uma profunda reflexão, revisão de vida, reordenação dos nossos sentimentos, dos nossos afetos, que, às vezes, no dia a dia, vão ficando todos desordenados. E é preciso da gente voltar àquela grande faxina que fazemos nas nossas casas, vez ou outra, recolocando tudo no seu lugar, pra que a harmonia possa ser reestabelecida. A beleza do nosso ser, a beleza da criação de Deus, a beleza da comunhão com Deus e com os irmãos, essa possa retornar com todo o seu esplendor. Pois é, é um período de bastante oração, de jejum, penitência. Ainda tem muitas pessoas que seguem a risca, toda essa tradição, que abrem mão de comer a carne, inclusive, nesse período. É de algo que realmente gosta, bispo? Como que tem sido nas igrejas? Ana, eu diria que, às vezes, é mais do que a gente pensa. Por que isso está, parece, no inconsciente coletivo? Infelizmente, algumas pessoas até fazem isso, mas só nesse tempo de quaresma. Passou os 40 dias, então volta tudo de novo aonde estava. Mas tem muitos fiéis levando a sério, tem muitos fiéis que, de fato, buscam essa revisão de vida, esse reordenamento da vida, essa reconexão com Deus de forma séria. Então, a gente, eu diria, é uma das características ainda que nós temos no nosso povo, até mesmo aqueles que não frequentam diariamente ou semanalmente as igrejas, eles ainda trazem esse, no coração, esse desejo, esse propósito, esse fazer, então, algo que seja, de fato, algo que leve ele a Deus. Então, a gente tem muito ainda esse, das pessoas fazerem um propósito durante o tempo da quaresma. Pois é, e a gente viu ontem, inclusive, as igrejas, as paróquias lotadas, né? Inclusive, eu fui na Santa Rita de Castro, local que eu frequento, e até o padre disse na ocasião, olha, tem muitas pessoas que só vêm na quarta-feira de cinzas e, às vezes, no domingo de ramos, né? É muito comum isso, as pessoas irem mais nesse período e, às vezes, deixam de ir na missa, ao sábado, aos domingos, durante a semana? Temos, temos, infelizmente, a gente tem ainda uma parcela daqueles que não têm uma prática constante, não têm uma vivência comunitária constante. Mas a gente louva a Deus que, pelo menos nessa ocasião, eles vêm. Quem sabe, a partir dali, é isso e quem sabe. A graça de Deus, ela sempre atua, ainda que seja nesse momento. Mas o desejável é que, de fato, a gente pudesse manter essa comunhão com Deus. Imagina, Ana, se você tem um namorado e você vê ele uma vez por ano. Isso perde o sentido daquele namoro, ou não torna, de fato, um namoro. Essa relação com Deus, ela é tão bela, ela é tão bonita, ela é tão prazerosa. A gente estar em paz com a gente mesmo, a gente estar nessa conexão com Deus, com o seu projeto, que vale a pena, qualquer sacrifício vale a pena. E se a gente pega um certo ritmo, se a gente cria, de fato, um hábito, isso torna uma constância, mas é como a brasa quando se afasta da fogueira. Ela vai esfriando, vai apagando e daqui a pouco fica só cinzas. Se ela está lá, ela está sempre incandescente. Então, a nossa vida religiosa, comunitária, ela também é assim. Se a gente começa, ah, hoje eu não vou, amanhã também, eu já encontro outro motivo pra não ir, acabo não indo. Quando, de fato, eu assumo isso como propósito, então, isso entrou na minha vida, criou, criei um hábito de fazer isso. Isso vai acontecendo de uma forma quase que natural pra nós. Bom, mas o início da quaresma também, ele é marcado pelo início da campanha da fraternidade, que neste ano tem como tema e lema, padre, o bispo. Ana, então, há 60 anos, está fazendo este ano, é o 60ª campanha da fraternidade. A igreja no Brasil, então, diante dessa provocação e dessa realidade da quaresma, que é a busca de conversão, para facilitar, para colocar algo ali de objetivo, para que as pessoas, de fato, se convertam, para que as pessoas tenham ali um gesto concreto, mesmo na quaresma. Ela propõe um tema que é sempre relevante para a vida social, não só para católico, mas para todas as pessoas. Então, ela coloca um tema que ajude a gente a refletir e a mudar certos hábitos, certos comportamentos. Para esse ano, o tema é fraternidade e amizade social. O lema é tomado do Evangelho de São Mateus, o capítulo 23, o versículo 8, Quando Jesus está dizendo aos seus discípulos, vós sois todos irmãos e irmãs. Ele vai dizer, então, não deve chamar ninguém de pai, ninguém de mestre, porque um só é vosso pai, um só é vosso mestre, e vós sois todos irmãos e irmãs. Então, essa é a proposta que a igreja faz, assumindo um documento que o Papa Francisco escreveu e que teve uma repercussão, ainda tem, mundial, que é uma carta encíclica em que ele trata da amizade social. Vós sois todos irmãos do italiano, fratelli tutti, para dizer, vós sois todos irmãos. Então, baseado nessa encíclica em que o Papa chama a atenção para o rumo que a nossa sociedade vem tomando, onde as pessoas vão se vendo como inimigas, onde a agressividade uns com os outros, a indiferença uns com os outros, está consumindo e tirando a paz de todos nós, do mundo. A gente está vendo aí porulando pequenas guerras, o Papa Francisco diz, é uma guerra mundial fragmentada, porque está aí o mundo envolto em algumas guerras, em grandes conflitos e assim. E daí nós estamos vendo, você agora há pouco estava falando, das chuvas aqui, nós estamos vendo a questão climática, porque cada um vai olhando somente para os seus interesses, somente para si mesmo, e esse cuidado e esse pensar, coletivamente, está ficando esquecido. Então, a proposta da campanha é nos ajudar a refletir sobre isso, da gente ver o valor e a beleza dessa amizade social. Inclusive, esse tema, eu lembro, já foi definido há dois anos, até no período de 2022, período de campanha, muitas discussões, inimizades nas redes sociais, a gente viu que isso até hoje, quem apoia determinado partido, determinado político, não conversa com outro, é uma coisa que tudo por conta de campanha. Então, veio até dois anos justamente por conta disso também, né? Exatamente, Ana. Sempre é, há três anos, ali é pensado e definido o tema para que possa ir sendo trabalhado, aprofundado, depois sempre é oferecido, então, um material para essa reflexão e essa tomada de consciência. E, de fato, isso que você coloca, a polarização, que não é só no nosso país, nem está sendo no mundo todo, essa guerra ideológica, esquerda, direita, e aí se eu sou de uma linha, de uma tendência, então, eu não aceito o pensamento do outro, não aceito a opinião do outro, tem que prevalecer a minha, e somente a minha é correta, aquela história, né? De que eu preciso de uma crença de que há demônios de um lado e anjos de outro. Aquilo que não é verdadeiro, anjos e demônios estão misturados, até mesmo dentro de nós. E aí precisamos, então, dessa reflexão, precisamos dessa humildade, precisamos de um diálogo, onde a gente possa colocar as nossas razões. Por que eu acredito nisso? Por que eu penso desta maneira? Mas eu preciso também dar a oportunidade ao outro, para que o outro também se coloque na sua razão, o seu pensamento, a sua crença, ter esse diálogo que nos leva, então, à paz, a paz que é desejada por todo mundo. Às vezes se acha que a paz é eu destruir o outro para eu ficar em paz. Não é verdadeiro. Quando um perde, os dois perdem. Então, somos chamados a não ter apenas um lado, ou ter dois lados, ter um lado só. Que é o lado onde a gente pensa coletivamente, onde a vida esteja em primeiro lugar, aonde critérios de verdade, de solidariedade, possa prevalecer. Quando fazemos isso, todos ganham inclusive nós, se promovemos isso. E é isso que vai ser trabalhado, esse tema, esse lema, nas igrejas, nas comunidades? É isso, Ana. Então, essa temática, ela é trabalhada nos pequenos grupos, onde possibilita, então, uma reflexão maior, a participação de todos, o diálogo entre todos, momento que também se reza sobre isso, que procura, na palavra de Deus, então, se aprofundar, para dizer, olha, isso é da vontade de Deus. Então, os pequenos grupos terão o material, o texto, para a sua reflexão, ajudar na sua reflexão. Também nós, nas celebrações, à medida que nós refletimos sobre a palavra de Deus, com certeza, todos os textos vão nos ajudar a também colocar a temática. Não é a temática, o centro, é sempre a palavra de Deus, o centro, mas essa palavra de Deus ilumina aquilo que está à nossa volta. E ela, a palavra de Deus, é que ilumina que nós somos, então, todos irmãos e irmãs, filhos, de um mesmo Deus, chamado a viver como esse Deus que é justo, que faz o sol nascer sobre bons e maus, diz Jesus. Então, esse é o caminho, então, que nós vamos fazendo, sem perder ali o objetivo da quaresma, sem desfigurar a quaresma, mas pelo contrário, dando à quaresma um tom mais concreto, que possa iluminar a nossa vida, o nosso viver, e nos ajudar, de fato, a uma conversão, a uma mudança de vida, a algo que é fundamental para o cristão, para a vida cristã. Maravilha, Bispo, eu quero agradecer pela tua presença, obrigada, viu, por ter vindo aqui falar um pouquinho sobre esse tema, sobre a campanha da fraternidade, uma forma da gente divulgar também esse tema, esse lema, e da importância das pessoas respeitarem uns aos outros, independente da sua opinião, da sua divergência, enfim, da sua ideologia, e esse é um tema muito importante que vai ser trabalhado nas comunidades, e claro que é uma maneira da gente divulgar também, ajudar a trazer um pouco de paz para o Brasil, para Três Lagos, que é o que a gente precisa, né, Bispo? Obrigada, viu? Ana, eu que agradeço, e aqui vocês da imprensa têm um papel tão importante nisso, porque a gente vê alguns de imprensa que acabam criando toda essa polarização, ou fomentando essa polarização ali, quero parabenizar você por esse seu trabalho, de fato, que tem levado a essa amizade, tem diluído aí toda essa polarização numa postura bonita, de profissional, que você é, e aí, parabenizar e dizer que contamos muito com vocês na imprensa, para a gente criar, de fato, esse aspecto positivo de olhar para o outro com ternura, com caridade, com misericórdia, com solidariedade. Obrigado pelas oportunidades que você nos dá no seu programa, para a gente também poder trazer ao nosso público aquilo que é a nossa vivência no nosso dia a dia. Obrigada, viu, Bispo? A gente conversou ao vivo hoje com o Bispo Dom Luiz Knupe, falando sobre o período da quaresma, a campanha da fraternidade deste ano. Agora são sete horas e vinte e um minutos, nós vamos no intervalinho, e a gente já volta com mais informações. É rapidinho.